Olá pessoal, satisfação poder fazer parte desse processo do Viver de Blog, Henrique Carvalho já acompanha o trabalho já há um bom tempo, muito beneficiado com os conteúdos, com as produções, com os seminários, muito bacana isso que está acontecendo e é uma satisfação muito grande de poder fazer, pensar em fazer parte do grupo como Desenvolvendo Conteúdo. Eu trabalho com a educação desde 2001 e nos últimos 5 anos estou diretamente em sala de aula, trabalhando na escola, no ensino público e no ensino privado. E acabei de escrever um ebook, um livro digital, que está sendo disponibilizado pela Amazon.com sobre os desafios dos professores em sala de aula. Então escrever sobre educação, estudar educação é o que eu tenho feito nos últimos 9 meses, fiz uma pesquisa profunda sobre os desafios, sobre a educação, sobre as transformações e a educação passa por um momento crucial, precisando alterar o método conteúdo para um método inovador, envolvendo até mesmo o empreendedorismo com a educação. E eu gostaria muito de poder fazer parte do grupo que vai continuar discutindo e trazendo as inovações para a educação no Brasil, já que o sistema educacional vai levar um tempo mais, mas a gente pode trabalhar com micro revoluções e desenvolver essa discussão, desenvolver conteúdo, desenvolver assuntos a respeito da educação. Então estou muito satisfeito e acho que tenho perfil para trabalhar com isso aí que vocês estão propondo. Desde já agradeço, um forte abraço e até a próxima etapa.